Red James, Muriel Henrique A Carol e a Rafaela, eu vou comer sem dó A Vanessa e a Gabriela, eu vou pegar sem dó Eu conheci a Carol, vou comer sem dó A Vanessa e a Gabriela, eu vou comer sem dó A Juliana e a Marcela, vou comer sem dó Eu tô perdido, passa a diga e levou o meu bolão Red James, Muriel Henrique Ela fugiu com a amiga minha mentira Eu tô perdido, passa a diga e levou o meu bolão A Carol e a Rafaela, eu vou comer sem dó A Vanessa e a Gabriela, eu vou pegar sem dó A Vanessa e a Gabriela, eu vou comer sem dó A Juliana e a Marcela, eu vou comer sem dó Eu tô perdido, passa a diga e levou o meu bolão Eu tô perdido, passa a diga e levou o meu bolão Eu tô perdido, passa a diga e levou o meu bolão